Nas fotos das redes sociais, a jovem demonstrava ser vaidosa e cheia de alegria Andresa Rafaela Tenório de Oliveira, de 29 anos, estava neste bar na rua Padre Oséas Cavalcante em Camaragibe, comemorando o começo de um novo emprego Mas a noite de festa terminou da pior forma possível Por volta das 3 horas da madrugada, a jovem deu entrada no Hospital Municipal de Camaragibe Mas não resistiu Segundo informações dos médicos, da equipe técnica do hospital, ela deu entrada com sintomas de overdose E que teria sido levada por 4 seguranças de um bar, o Esquina 17, que fica aqui nas proximidades da própria delegacia Ela não aparentava ter sofrido nenhum outro tipo de violência Não, ela não tinha lesões, lesões de espancamento nem nada Mas a família não acredita que a mulher tenha sido vítima de overdose A jovem teria sido agredida dentro do bar, depois de passar mal, socorrida para a unidade hospitalar A informação foi repassada por mensagem de áudio para o ex-marido da mulher, por um homem que estava dentro do estabelecimento No Instituto de Medicina Legal do Recife, os parentes e amigos estavam inconsoláveis A gente quer saber, né, na verdade o que houve Porque teve uma pessoa que estava num local que a gente ainda não sabe quem é Quem na verdade sabe é o ex-marido dela, que ele mandou áudios para ela Dizendo que ela estava sendo espancada e que estava caída no chão E depois ele manda outros áudios para ela, como se ele quisesse encobrir alguma coisa Dizendo que ela estava tendo overdose A tia que viu o corpo disse que a jovem apresentava sinais da violência sofrida O pescoço dela está como se ela tivesse tido uma gravata Não sei se fosse feito uma gravata nela Ela tinha bastante cabelo pelo corpo que não era dela O celular dela foi roubado O cartão de crédito dela foi roubado, a chave da casa foi roubada Teve pessoas que viram no bar a hora da briga Foi uma moça, três rapazes, espancaram ela até a morte E quando viram que ela estava morta, pegaram o carro e foram-se embora No bar não havia nenhum funcionário na manhã deste domingo O estabelecimento foi alvo de uma operação policial em abril do ano passado As fotos mostram a ação das equipes de investigação e de fiscalização O bar chegou a ser fechado diante das irregularidades identificadas Uma dessas operações, a gente usou todo o aparato do estado A polícia civil, a polícia militar, o corpo de bombeiros, a CELP, vigilância sanitária E a gente fez a fiscalização Nesse dia dessa operação a gente conseguiu apreender arma de fogo, drogas dentro desse bar Então há um informe já há algum tempo do uso de drogas nesse bar nas proximidades dele E que os proprietários não fiscalizam, tem menores dentro Agora com a morte de uma pessoa com overdose A gente vai chamar o proprietário para observar a responsabilização dele nessa situação dessa morte dessa moça No IML, a mãe da jovem nem tinha condições de gravar entrevista A tia só tinha boas lembranças da sobrinha, que deixou dois filhos órfãos A Andresa era uma pessoa que gostava de viver intensamente Era uma pessoa que a gente até hoje estava comentando Que eu acho que hoje, nesse momento, ela não queria que a gente estivesse lembrando ela com tristeza E sim com muita alegria, porque ela era uma pessoa da vida, ela amava viver Mas, infelizmente, veio acontecer isso A gente tem que tomar providência e tem que pedir justiça A gente quer justiça, quer encontrar o culpado para que ele não faça isso novamente Com outra mãe de família, porque ela deixou dois filhos Ela deixou uma mãe que está ali do outro lado passando mal Que não tem nem capacidade de vir aqui para condições para poder reconhecer a filha Ela não está com condições